O Mundo Velho Por mulher eu não padeço, se uma vai e outra vem Mulher é a maior riqueza que o mundo velho tem Gira, gira, mundo velho vai girando sem parar Com tanta mulher bonita você não pode acabar Eu trabalho dia e noite e nunca sinto cansaço O que não faço por mim, pelas mulheres eu faço Trabalho não é por gosto nem por ser endereceiro É porque mulher não gosta de quem anda sem dinheiro Gira, gira, mundo velho vai girando sem parar Com tanta mulher bonita você não pode acabar O sol tem brilho de ouro, a lua brilho de prata As águas correm brilhando, murmurando na cascata São as belezas sem fim que brilham na natureza Mas ainda é a mulher que tem a maior beleza Gira, gira, mundo velho vai girando sem parar Com tanta mulher bonita você não pode acabar